já viram isso de perto mas muito de perto mesmo dessa forma ó tá muito claro opa ficou escuro pra caramba não ficou boa não não peraí é muita iluminação aí o produto produção produção tá muito a produção muita produção aí outro muito claro aí melhorou opa claro de novo ea produção tá acertando a luz hoje mas aqui ó extraterrestre olha como ele é com a listrada bonita o fuso dele havendo a força dele coitado caiu dentro da pia a gente vai ter que ajudar ele agora puxar para o rabo e o cara para o mato novo invadiu aqui a casa agora não consegue sair tem um amigo aqui do lado é compreendeu agora vou ter que ajudar ele aqui que tá sofrendo aqui tomando banho toda hora vamos ajudar ele então